E a CISA, não fugindo da regra, também em diversas fases, inicialmente, deu o seu contributo com máscaras, oferecendo máscaras à penitenciária, teve um programa com a penitenciária e também a Nicodala, mas nós queríamos fazer a diferença. Neste momento a CISA dá o seu contributo e participa. É muito importante, porque nós conhecemos que a saúde também tem suas dificuldades. O importante não é só receber ofertas, é receber materiais. O importante é executar e fazer uso daquilo que realmente existe, para que nós possamos rapidamente recheçar este inimigo que é a Covid-19. E, neste sentido, a CISA assumiu, uma vez que nós sentíamos que não existia um ordenamento na utilização, no programa de fumigação, no programa de desinfecção, de pulverização, cada pessoa fazia aleatoriamente nas ruas da cidade, nas viaturas. Então nós sentamos com a Direção Provincial da Saúde e nós propusemos para que houvesse um ordenamento, para que houvesse uma forma organizada de podermos trabalhar e que a cidade ficasse servida. E assim, infelizmente, tivemos um encontro tripartida com a Direção Provincial da Saúde e com o município, e que realmente foi uma experiência única, onde as partes que manifestaram o desejo de contribuir, a Direção da Saúde manifestou que tinha dificuldades em alguns materiais e também poder dispor de outros. Mas nós da Direção da Saúde apresentamos mais um know-how, o conhecimento, os ativistas e mesmo os monitores, que realmente são espetaculares, nós temos que trabalhar com eles e vimos que realmente vai ser uma componente muito importante, principalmente na criação das misturas e dos aditivos para que nós possamos trabalhar sem grandes riscos. Da parte do município, também tivemos um grande contributo. O município assegurou de que iria avisar, por exemplo, nós vamos ter 12 pontos. 9 pontos são mercados e mais 3 são móveis. Temos 3 portas aqui da cidade, que aqui é a nível da Madal, temos aqui a nível de uma rua em Sídua e também na zona do Padeiro. Então, nesse sentido, o município portificou-se a trabalhar com o serviço de camarário para que logo de manhã, às 5 horas da manhã, as brigadas estão lá no terreno e nós queremos encontrar o mercado todo limpo. E assim vai acontecer. Tem por um lado o facto de serem mercados como os outros, mas também são terminais de saída e de chegada de autocarros. Portanto, aí essas equipas terão uma função dupla, que é trabalhar para a fumigação do próprio mercado, mas também da questão dos autocarros e dos seus respectivos passageiros. O Conselho Municipal tem já equipas de jovens no terreno. Neste momento, o que nós traçamos, uma vez que nós temos um gabinete de gestão da pandemia, nós tínhamos algumas equipas que estavam a trabalhar em alguns desses locais. O que nós vamos fazer é reposicionar essas equipas para que possam aceder a locais mais recórdidos, que até hoje nós ainda não tínhamos tido capacidade de lá chegar, enquanto que estas equipas, que vão começar hoje, vão ocupar os seus lugares no mercado. Havendo desta forma uma complementaridade da atividade que está a ser feita por estes jovens, por esta associação e aquilo que o nosso Conselho Municipal está a fazer. Queremos agradecer esta vontade e esta iniciativa do setor privado, que mais uma vez mostra que é com parcerias que nós poderemos resolver as dificuldades e os desafios que temos. De alguma forma, como estava aqui a se referir, é uma atividade que não estava muito bem coordenada e nós, como setor da saúde, com a associação e o município, achamos conveniente fazermos uma atividade coordenada para juntos podermos prevenir ou combater esta pandemia. Dizer que esta atividade contou com o apoio desta associação e, de alguma forma, nós vamos cobrir aquilo que é a nossa cidade de Quilomar e, de lá em diante, nós vamos afetar para outros, para outra parte da província. Dizer que esta é uma atividade que chamamos a todos para fazerem parte. Dizer que temos vários ativistas que estão envolvidos nesta atividade, mas neste exato momento, para esta associação, nós temos acima de 20 ativistas e outros ativistas vão fazendo a outra atividade, que é a sensibilização das medidas de prevenção a nível da comunidade, a nível dos mercados, a nível de toda a parte da cidade de Quilomar e não só na cidade de Quilomar, mas toda a parte da província, de modo a prevenirmos esta pandemia.